Oi pessoal, sou William Ribeiro, Mr. Tocantins CNB 2020 e candidato a Mr. Brasil CNB. Tenho 24 anos de idade e sou cirurgião dentista por formação. Sou natural de Juxara, Goiás e moro em Palmas Tocantins há mais de 15 anos, onde estabeleci morada juntamente com a minha família. Atualmente, pego o engajamento no negócio da família, que é moda e confecções, então me sinto familiarizado já com a área de modelo e de desfiles. Nas horas vagas, gosto de praticar musculação, jogar futebol e socializar com as pessoas que amam. Ser míster é uma honra que eu admiro, e representar o meu estado nessa categoria será algo excepcionalmente único e prazeroso. No dia 5 de dezembro, vamos fazer bonito em Brasília e conto com todos vocês.